Estou ligado. Estou ligado, olha, já já é a novidade na lista de relacionados do técnico Paulo Pessolano. E aí, eu estou achando que esse jogador pode aparecer na equipe, né? Vamos esperar uma hora antes do jogo, a escalação do técnico Paulo Pessolano, talvez entre no decorrer da partida e aí ele mantenha Bruno Rodrigues, Luvanor e Edu. É uma situação, vamos esperar, mas que ele estará hoje à disposição, estará sim, e vai muito na linha do que trouxe o Pessolano na entrevista coletiva. Eu estava muito curioso para saber essa lista de relacionados dele. Ele dizia que o jogador errar pode acontecer, que é muito jovem, reconhece que o Jajá ajudou muito ele, Simões, durante a caminhada da Série B e daria uma chance, tá aí, a chance foi dada. É, e o Jajá merece, né, por tudo isso que ele fez, principalmente na primeira metade da Série B. E é um jogo bom para ele, né, o Pansieri, porque o Ituano não tem nada a perder, né? O Ituano precisa vencer, ele não corrige rebaixamento, ele precisa ganhar do Cruzeiro. Com certeza vai ter espaço, e o Jajá, com o espaço, ele se dá ainda melhor. Ele se dá ainda melhor, ele gosta desse confronto um contra um. Nath, pode ser um jogador, se não começar jogando, pelo menos ser acionado. Sim, se não estiver já entre os onze iniciais, é bem provável que entre no decorrer da partida por um segundo tempo, pega os defensores do Ituano ainda mais cansados, né? O que pode facilitar também, a gente sabe que ele tem essa arrancada, o drible. Então, é um bom retorno, um retorno importante já já. É uma peça desse Cruzeiro, da Série B de 2022, crucial. Que bom que ele está de volta, a punição foi merecida, mas já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Outro jogador que chama atenção nessa lista de relacionados é o Daniel Júnior. Daniel Júnior, que não viajou para Campinas e foi opção técnica e tática do Paulo Pessolano, é outro atleta que configura essa lista. O restante do time é aquele mesmo que a gente sabe, os jogadores que já vêm sendo relacionados a mais...